Vale Azevedo garante que até agora não foi notificado de decisão nenhuma nem da existência de qualquer mandado de detenção, mas deixa a si mesmo uma garantia. Eu não vou pelo meu pé para Portugal. Eu não vou pagar um avião para ser preso em Portugal. Se quiserem, venham me buscar aqui, peçam às autoridades inglesas e eu regresso. No entanto, Vale Azevedo diz que não é um foragido. Nunca fugi. Eu ando há oito anos a ser julgado. Nunca faltei a uma audiência. Tive mais de 500 audiências em tribunal. Tenho centenas e centenas de inquirições. Fui preso. Fui um preso exemplar. Nunca faltei rigorosamente a nada. Agora, não sou, não quero voltar a ser, deixe-me dizer isto, o bobo da justiça portuguesa. O antigo presidente do Benfica é alvo de dois mandados de detenção, um europeu e outro internacional, na sequência de uma condenação a sete anos e meio de prisão no chamado caso Dantas da Cunha. Vale Azevedo foi considerado culpado de falsificação e burla qualificada, mas responde que o tribunal não decidiu com base em factos provados, mas sim em convicções. Para Vale Azevedo é mais um episódio de perseguição. Eu tenho direito a um como jurídico e, como já cumpri seis anos de prisão, tenho direito a uma liberdade condicional. Tinha de haver um como jurídico absolutamente louco para não ter direito a essa liberdade condicional. Portanto, é mais, preenche todos os requisitos, todos, sem exceção, para ter uma liberdade condicional. Vale Azevedo lamenta ainda que a justiça faça notificações através da imprensa e garante que toda a gente sabe onde pode encontrá-lo, mas só aceita as decisões da justiça inglesa. Obedeço ao que as autoridades inglesas me indicarem, porque eu não tenho confiança na justiça portuguesa. E não tenho, e vou dizer, desde quando. Lembra-se com certeza, porque a SIC filmou em direto, daqueles 17 segundos de liberdade, em que eu fui achincalhado, em que eu fui humilhado, em que eu fui gozado pela justiça portuguesa. Foi pelos negócios que Vale Azevedo se fixou em Londres e garante que tudo lhe tem corrido bem, mas rejeita a ideia de que fugiu para uma vida de luxo simplesmente porque já a tinha há muito tempo. Antes de ser presidente do Benfica, antes do Dantas da Cunha existir, já andava em bons carros. Antes de todos estes processos, já andava em bons carros. Já vivia em boas casas. Já tinha uma vida confortável. E quais são os seus negócios atualmente? Eu até lhe digo, Rodrigo, para ficar claro, também passe férias em iates. Há mais de 20 anos. Vale Azevedo diz que vai aguardar tranquilamente. Os próximos desenvolvimentos do caso dependem das autoridades britânicas.